Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos a discutir a integração de representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas num importante órgão consultivo em matéria de educação. Reconhecemos como positivo o facto do PSD se vir a preocupar com o ensino de português no estrangeiro, cujo rumo o PCP tem vindo a denunciar. Preocupam-nos as mudanças que têm vindo a ser implementadas com maior intensidade com a passagem deste ensino do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. De uma forma cada vez mais evidente e cada vez mais assumida, se pretende integrar o ensino da língua portuguesa nos sistemas de ensino nacionais de cada país receptor. Fazer isto, substituindo o ensino da língua portuguesa como língua materna, passando a ensiná-la como língua estrangeira, é cortar de vez o cordão umbilical que liga portugueses e lusodescendentes a este país de origem. É o Presidente da Comissão de Língua, Educação e Cultura do Conselho das Comunidades Portuguesas que alerta para que os diplomas de 2009 que promoveram as alterações do ensino de português no estrangeiro, que contêm, e abro aspas, contêm disposições discriminatórias, conduzirão a curto prazo à extinção do português enquanto língua identitária e à integração total da cultura portuguesa nas culturas dos países de residência. Fim de citação. Infelizmente, até o Conselho das Comunidades está inibido de funcionar de forma regular e consequentemente limitado na sua reflexão em torno dos problemas que afligem essas mesmas comunidades. Neste contexto existe uma intervenção veemente por parte daqueles que continuam a defender que o país não deve abandonar, começando pela língua e pela cultura, aqueles que procuram no exterior um futuro que não conseguiram encontrar no país. Compreendemos também aqueles que defendem que se olhe para o Conselho Nacional de Educação de uma forma integrada e não avulsa, com a preocupação de uma melhor funcionalidade daquele órgão. A necessidade de acompanhar as alterações introduzidas por vezes a ritmos vertiginosos no sistema de ensino exigem que este órgão consultivo possa ser cada vez mais eficiente. Como sempre, estaremos disponíveis e empenhados em dar o nosso contributo quando se entende a realizar uma reformulação, independentemente do modelo que se encontre para a fazer. A defesa do direito que cada português tem acesso ao ensino da sua língua materna deve ter o melhor acolhimento por parte de todos. Diz-se muito bem.